Você colocou lenha primeiro? Só para fazer o fogo Fogo com madeira É, com madeira E depois você põe um pouquinho de carvão? É Só para manter Deixa eu dar a brasa aqui E depois só bota um carvãozinho em cima Mas primeiramente você coloca sempre madeira Eu vejo que o senhor sempre abre a churrasqueira com madeira Fogo, é, com madeira Entendi É, aí é dele que depois você vai... Um pacotinho desse dá para umas duas, três vezes Um pacotinho desse umas duas, três vezes? É, eu boto ali Deixa eu pegar a coisa agora Rapaz Vivendo e aprendendo Sabe por que eu falo vivendo e aprendendo? Seu Remídio fez um negócio aqui Que lá em casa eu paguei muito caro E não serve Porque a gente tenta conectar as coisas lá Não pega, ela cai toda hora E olha aqui, ó Eu achei um barato Com um caninho, ó E cortou no meio Bem simples Ele já colocou e pegou certinho o seu Remídio Pegou certinho a mão do negócio aqui, cara É, ué Rapidinho, né? Olha só, rapaz O senhor é de que cidade do Paraná? Chopinzinho Chopinzinho do Paraná É, Chopinzinho Paraná Paraná E a mãe é do... De Medianeira De Medianeira Paraná Medianeira e Chopinzinho É a família qual lá? Rústico Dela é Rústico E do senhor Stephens No... 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 No Chopinzinho Ah, eu nasci no Chopinzinho É, Stephens Mas meus pais Nascem tudo no Rio Grande do Sul Ah, no Rio Grande do Sul É Ah, sua família é do Rio Grande do Sul Stephens São tudo gaúcho Tudo no Rio Grande do Sul Legal, legal Eu já nasci no Paraná É Chopinzinho Chopinzinho Entendi Legal Uma hora tu vai descer pra lá Pra conhecer o pessoal Falei com a Ana Pra... Pra Paraná lá Conhecer o pessoal lá Pra vocês, né? Eu achei que vocês vinham agora É, então Tava pra ir Não deu certo Mas você tá vendo agora Se já vai encaixar em janeiro Dá uma descida pra lá É que deu umas chuvas fortes Deu uma chuva forte no Paraná E deu uma... Uma... Uma boa Duma... Duma chuva Que até ponte caiu Até ponte caiu Então a gente falou Ah, deixa passar essa... Turbulência Pra gente poder Ir lá conhecer o pessoal Visitar É, deixa Bem quando a gente ia Começou a dar os probleminhas A gente falou Ah, vamos segurar Pra não pegar nenhuma turbulência No caminho, né, cara? E agora O carvãozinho Já foi, ó Já foi Vai acender junto, ó Vai acender junto com a calenta E aí O espeto fica pronto É, tá pronto No jeito Na hora que sai Sai aquela pancada De uma vez só também, né? Não é? É, sai tudo de uma vez só É um negócio Né? É um negócio Que já bateu Pegou, foi Mas vamos botar os curaçõzinhos Mais de 5 anos agora Que ele ata Mas é gente Não quer o que ata demais É Eu tenho que fazer Uma churrasqueira Mas estou esperando Estou fazendo lá Naquele canto De lá da pedina Sim, 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 sim Sim Não é? Mas O que o senhor já Já extrai daqui Assim É Sucesso Acho que Não tem que falar Se não vai ficar Pegando fumaça Né? Gente Estamos aqui em Fortaleza Comer um churrascão gostoso De lá do Paraná Da gauchada E amanhã A gente vai dar um passeio Também diferente Vai trazer pra vocês Aqui umas coisas Bem legais também Espero que vocês acompanhem Com a gente E vai vendo Como é que é